No vídeo de hoje eu recebi simplesmente 3 Pokébolas Misteriosas Rapaziada, é o seguinte, a Epic Game mandou um presente aqui pra casa E foram essas 3 Pokébolas Misteriosas E pra quem não sabe, essas Pokébolas possuem cards de verdade de Pokémon Inclusive é da nova coleção, a Fenda Paradoxal Só que esse desafio não vai ser tão fácil assim Pra cada Pokébola eu vou ter que cumprir um desafio pra poder conquistar elas e ganhar todos os cards que estão dentro Primeiro desafio, Popit Eletrônico Eu tô aqui com esse Popit Eletrônico e ligando ele ele acende E tem vários joguinhos incríveis pra gente poder ficar apertando todas as bolinhas Tem inclusive um que é de score Quanto mais bolinhas a gente apertar em menos tempo, a gente zera o joguinho Por exemplo, a gente aperta um botão e outro acende E assim sucessivamente Então a gente tem que fazer em tempo muito rápido E aqui embaixo tem esse botão que a gente aperta pros Popit voltarem Vamos ver em quanto tempo eu faço Vamos ver quantos que eu vou conseguir galera Eu duvido alguém ser melhor do que eu nesse joguinho Eu juro pra vocês que eu tô muito viciado Eu vou zerar esse joguinho muito, muito rápido mesmo Com certeza eu vou zerar esse aqui do jeito mais fácil possível Esse jogo é muito fácil galera E eu vou ser ousado Vou fazer assim, 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 assim Vamos lá e zerei Eu consegui Vou dobro menu iniciar Eu acho que eu vou conseguir ganhar a primeira Pokébola Que bom que eu consegui já conquistar a primeira Pokébola galera E já vamos abrir e ver o que que tem aqui dentro Oh, oh my gosh Vieram 4 Boosters da Fenda Paradoxal Inclusive essa nova coleção tá lá no site deles E usando meu cupom de desconto Biel Vocês tem 5% de desconto em todos os produtos galera Isso aqui é muito da hora Bom, já vamos abrir aqui que eu tô muito ansioso Vamos abrir nosso primeiro Booster E ver se vai dar bom hein galera Vamos ver aqui Trubbish Um Crustle Hipótese do Professor Turo Olha só O Norman Que é um treinador muito legal E... Oh, olha isso Meu Deus Um Golisopage É isso Eu acho que ela é rara Uma energia básica E também um código de Pokémon TCG pra vocês Vamos abrir outra aqui E eu vou pegar logo o do meio Aham Vem um Snorant Olha que legal Temos um Connett Temos um Horsi Temos, oh Um pacote férreo Temos também um Gliscor Olha que legal Uma capa luxuosa Caramba Uma carta revés E também um código de Pokémon pra vocês Temos mais dois Boosters Eu tô sentindo que esse daqui tá mais pesado E provavelmente vem a carta ultra rara E já vamos ver aqui O que que veio de bom Um Onix Caraca, quanto tempo eu não vi um Onix Tem muito tempo mesmo que eu não via Temos um Fearow Olha só que legal Nosso Pokémon psíquico Temos um Nikit Temos também um Miexown 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 É isso mesmo né Temos Kaia A treinadora Legal E Oxi Outro Nikit No mesmo pacotinho Só que um é Revesse E o outro não Códigozinho pra vocês E agora vamos pro nosso de Honra Veio um Gligar Olha que legal esse Gligar Muito bonito Temos um Bleak Bug Fuecoco Olha que bonitinho Olha isso galera Eu gostei muito dele Temos um Absol Um Simcer Peebas Revesse Um códigozinho pra vocês Mas agora sem mais delongas Nós temos mais duas Porém Segundo desafio Pula Macaco Pra eu conquistar a próxima Pokébola Vou ter que jogar esse jogo aqui Muito antigo Que eu gostava demais E ainda gosto Que é o Pula Macaco Ele consiste basicamente Em acertar cada macaquinho Na árvore Usando essa catapulta Então basicamente A gente coloca o macaco Aqui na nossa catapulta Prepara ela assim E joga na árvore Vai ter que ficar desse jeito Eu tenho mais três macaquinhos Então eu tenho mais três chances Eu tenho que jogar todos eles lá E eu só tenho cinco chances Vamos lá Nossa primeira chance Três, dois, um e Uh De primeira Maravilha Vamos pra nossa segunda chance É só observar onde jogar E disparar Não Ele caiu deitado Assim não vale Vamos lá Três, dois, um e Ai meu Deus Eu só tenho mais dois macaquinhos E duas chances Eu tô pensando até mesmo Virar a árvore assim Porque essa parte tá livre Três, dois, um e Ah Aí beleza Só falta um Vamos lá agora Três, dois, um O de honra aí Não Nossa e agora o que é que eu faço? Eu te dou mais uma chance Mais uma chance? Isso Tá bom Então vamos lá Mas só mais uma Três, dois, um e Uh Caraca Ele passou por dentro E caiu de baixo Mas eu consegui Segundo desafio cumprido Esse eu confesso Que foi um pouquinho mais complicado Do que o normal Pokébola conquistada Vamos abrir a nossa Ultra Ball agora E Quatro Boosters Da nossa Fenda Paradoxal E já veio um Hemorrhade Olha isso Um Pantsir Muito da hora Um Wiglet Um Klauf Temos um Orthron E Oh Olha essa revésse Mano Muito linda Orbino E mais um código Pra vocês Será que a gente não vai conseguir Abrir nenhuma outra rara Hoje galera? Não é possível Vamos abrir aqui Jotik Metal Suablu Temos uma outra capa Luxuosa Já tiramos uma dessa aqui Ok Ciclizar Uma Melia Reverse Olha só E um código TCG Mais duas Boosters agora E lembrando que todos estão no site da Epic Game E usando meu cupom B Eu vou ser 100% de desconto em todos os produtos Viu gente? Maravilha Coisa boa Coisa linda Maravilha Um Pabkabu Parece que estão aqui numa abóbora Tá vendo? Olha só que da hora E um boot assustador Muito legal Um Zubat Caraca Esse aqui no Pokémon GO Tem bastante Viu? Temos outro Simseer Caramba Já temos três desse Um Vanille Muito bonito Pokémon Aquático Reverse E Oh Um Volcanio Uma Energia Básica E outro Código Para vocês Esses cards estão muito bonitos E muito legais Eu tenho certeza que na minha coleção Vai ficar muito legal Quando a gente fizer a pasta inteira Um WinPod Temos um Puzzle Que parece um pouquinho Pikachu Não é? Comenta aí embaixo Gente Toad School Que isso gente Bem repetida Bem repetida Oh Um Snorrent Um Snorrent Reverse Muito bonito E mais um código Para vocês jogarem online E agora gente Vamos para o nosso último desafio Que é da Great Ball Que particularmente É minha Pokébola favorita Vamos ver no que vai dar Terceira rodada Pokémon GO Basicamente Para essa próxima rodada Para eu conquistar A última Pokébola Eu tenho que basicamente Capturar dois Pokémons E batalhar Contra a equipe Rocket Beleza Vamos primeiro capturar aqui Um Morelu Será que dá para só jogar Pokébola? Acho que não Vou dar uma Fruta Frambo Para ele aqui Para poder começar Apaixona aí Great Ball Faça o seu trabalho Por favor E é nosso Capturamos mais um Pokémon Ele acabou de entrar Para a nossa Pokédex Vamos agora para um Marip Olha só que bonitinho Nosso Marip E bom Tacamos aqui a nossa Pokébola A nossa Great Ball De primeira Fácil demais Pelo menos dois Pokémons foram Vamos batalhar aqui agora Vamos colocar aqui o Jorginho Para poder Ritmo top Tem certeza que vai ser A melhor equipe do mundo E 3, 2, 1 E batalhar É hora de batalhar, galera Toma Toma Vai tomando Vai tomando Ritmo top Vai, Ritmo top Ih Ih Primeiro Pokémon De primeira Mano Opa, cor Ai, eu não acredito Um Pokémon meu foi de base Ixi, agora tem dois voadores Nossa, tomara que seja bom Tomara que tenha vantagem Super eficaz Ai Não Meu Deus Só sobrou o Jorginho agora Tomara que o Jorginho vença É o nosso Lugia, galera Ih Lá vai um ataque Vamos proteger, galera Vamos proteger do ataque Ih, foi bloqueado E toma Toma Agora só falta um Pokémon Por favor Seja um fácil Vai lá É o Nine Tails É o Nine Tails Tomara que eu vença Vamos lá Vamos lá E agora eu vou jogar o Jato d'água nele Prepare-se E agora Vamos lá Excelente Toma o Jato d'água Uh, eu consegui vencer a Equipe Rocket Meu Deus, cara Eu consegui, gente Gente do céu Eu achava que esses desafios iam ser mais difíceis Eu confesso pra vocês Mas aqui estou com minha Great Ball Quatro Boosters Incrível Se a gente puder abrir Confesso pra vocês que eu não sei o que esperar Mas eu já vou pegar esse pacotinho daqui Vamos ver se veio coisa boa, galera Um Octillery Acho que é isso aí Temos aqui um Golbat Temos o Lauro Ô, Lauro O Laurão Temos o Steen Olha só que da hora Que bonito Um Seapur Oh, ho Uma Reverse da Tulipa Muito legal E um códigozinho pra vocês jogarem online Já vamos descobrir o que que veio aqui Um Doublade Olha só que legal Esse Pokémon também é novo Não tinha visto ele Um Miltank Muito legal essa vaquinha Temos o Veluza também Pokémon aquático Que parece um tubarão misturado com um golfinho Um Surskit Pokémon de planta Muito bonito Que parece que vive no meio das águas Na infecção minha E o próximo É um Shiyuu Raro, inclusive Holográfico Muito lindo essa carta Uma energia básica pra gente E mais um código de Pokémon TCG Temos mais dois Boosters Nessa última Pokébola Eu achava que ia vir Uma outra rara Muito cara Pode ser que esteja aqui Se vocês acham que vai ter Já deixa o like agora Temos mais um Vanillito 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 É isso aí Um Pokémon elétrico Muito da hora Vitalidade da professora Arca Muito bom Um Zubat Reverse Ou geralmente Quando vem Uma holográfica Ou uma reversa Que assim Tem uma carta boa atrás Então vamos descobrir Três Dois Um E Oh Caraca Um Tapococo EX Eu achava que não ia vir Nenhuma carta outra rara Mas confesso que me enganei Valeu Epic Temos uma energia básica E também um código de Pokémon TCG Confesso que eu tô animado Pro Dionra Esse daqui Tá muito bonito Apesar de ser Igual aos outros Mas o desenho dele Tá muito bonito Eu tô achando isso aqui Muito irado Um Fuecoco Ok Temos outro Snorrent Temos um Ronej Ronej É isso aí Um Xplaud Muito da hora Muito legal Uma média treinadora Ou um Sharkanet Reverse Muito bonito E mais um código Mas no final Deu muito bom galera Conseguimos tirar um Pokémon Muito bonito Uma carta muito incrível Pra nossa coleção E todas essas cartas Boosters Boxes especiais Estão disponíveis No site da Epic Game E não esquece Usa o meu cupom Biel Que vocês vão ter 5% de desconto Em todos os produtos E mais uma vez Tem vários Pokémons no mundo Que eu não conheço Temos que pegar todos eles Junto com a Epic Game Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto